ai meu deus voltando a me estressar aqui né com esse jogaço aqui mas o jogo é bom mesmo galera então vamos lá vou continuar jogando aí o deus da guerra o primeiro jogo da série eu vou dar uma salvadinha aqui rapidão pra conferir também a posição oráculo tempo de oráculo destruído já vocês não foram inscritos no canal se inscrevam no canal beleza participei da nossa rádio não esqueça de ativar as notificações para receber quando estiver jogando beleza tudo cheio vamos partir agora para o abraço é toquito estou de volta galerinha deixa o like aí beleza estou de volta já me estressei joguei um água na cara aqui velho jogo é muito estressante quem acompanhou o captura anterior se não acompanha o captura anterior galera quem estiver assistindo a live acompanhou que eu fiquei estressado né quem está assistindo um vídeo na playlist do canal chapa vai esquentar de novo nossa que delícia agora eles têm armadura tá ficando cada vez mais gostoso galera esses bichos já era chato pra caramba agora tem armadura rola rola quadrado rola x tchau Voltou outro mano Nossa X Triângulo Quase que eu erra a bola X Até que é tão difícil assim não Vamos dar upgrade nas armas Exército de Hades Vou aumentar o exército de Hades Quero saber Isso aqui é muito bom mano Nossa 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 Pode vir mais Olha o que o exército de Hades faz É muito bom esse golpe aqui velho Fala sério Fala sério O choro é livre O que é isso aqui mano? Estátua Caramba velho Vocês lembram que eu tinha colocado para tapar os moncegos? Os arpias Caramba mano O templo ficou tudo destruído velho Caramba mano é maneiro aí Cachorra Cadê a Toda a Cadê a Caramba Caramba Que satanage Estas Piriguetes Para eu não falar outra coisa Vai chamar de piranha vai Olha o trigete Caramba, tipo assim Ih, mano, vem atrás Olha o cachorra Começou essas viadades Começou a viadade toda, né? Olha só, cara Segura-se, seu otário Vai Toma, lixo Calma, adiante, vai Seu lixo Muito bom esse copo, né, mano Muito bom Tá aparecendo esse jogo Caramba É, vem, chuta lá Tá, 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 tá Vou mudar o golpe É, não vem pra cá, não? Toma Toma Ah, esse golpe aqui é muito bom, mano Que lugar é esse aqui, velho Nossa O que é esse bicho? Nossa Isso era o mesmo cenário, só que destruído Que maneiro Kratos Tô, cara, sinceramente Tô meio perdido Não sei, vem aqui Ah, tá aberta ali Eu não tinha visto, mano Que merda Eu não tinha visto Que tava aberta ali Nem tinha percebido Aqui, ó Embaixo do pezinho dela E aí, mulher Kratos Voltou Mas Tô lento Ares Você voltou muito tarde Não há mais esperança Não há mais esperança Vai morrer ou não vai, mané? Vai morrer ou não vai, mané? Morre logo Ares Ah, mano Isso tudo tá bem pra caramba Ele tá reclamando a vida Será que é chefe, mano? Tá tudo vindo no sangue, um monte de coisa Kratos 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 Tá o chão do gordo magrinho aí, mano There was but one task left Zeus Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena But her city lies in ruins before me And now Even Pandora's box as mine Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, retornou até mesmo do mundo. Isto é o melhor que você pode fazer, pai? Você enviou um morto morto para me derrotar, o deus da guerra? Depois de milhares de anos, a bolsa de Pandora foi finalmente aberta. O poder dos deuses se despertou. Você ainda é só um morto. Cada vez mais forte é o dia em que você me pediu para salvar sua vida. Eu não sou o mesmo homem que você encontrou lá. O monstro que você criou retornou para matar você. Você não tem ideia do que um verdadeiro monstro é, Kratos. Se meu inglês estiver bom, ele falou isso. Meu inglês é uma merda. Nossa, o cara está criando asa. É isso mesmo? É, não me assusta. A sua última missão. Prepare para se juntar sua família, Kratos. Caralho, nós somos gigantes, que maneiro. Caralho, nós somos gigantes, que maneiro. Caralho, nós somos gigantes, que maneiro. Ah, é isso que você pode fazer? Caralho! Você já está usando os meus poderes todos, Vick. Você não resiste a mim, Spartan. Você tem que fazer minha paz, Spartan. Você sentiu a rage que drive seus blades, Crangles? Deixe a rage dos deuses drive seus blades, Crangles. Caralho, que jogo maneiro, velho. O cara mandou magia, mano. O que é? O que é isso? O espírito é de verdade destruir ele. Você reconhece esse lugar, Spartan? A localização da sua maior falta? Talvez há uma chance que você possa... ...entender os detalhes do passado. . CREITOS! CREITOS! مال está acontecendo? Ano estamos? pelo Cidade? Será que isso seja real? E você? Kratos! Dany! Ares! Não há nada que você pode colocar em meu caminho para me parar! Eu vou salvar minha família! Ares! O que é isso? Ares! 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 Olha aí, mano! Olha aí, mano! Olha aí, mano! Nossa, estou tentando sair dos caras! Nossa, estou tentando! Nossa, estou tentando sair dos caras! Nossa, estou tentando sair dos caras! Nossa, estou tentando sair dos caras! Puta merda, tudo é para ir no banheiro, velho! Por favor, levá-nos embora! Você vê, God of War? Você pegou-los uma vez! Mas você nunca vai ter de novo! Você não pode salvar-los, Kratos! Você pegou-los em sua busca para o poder ultimo! Tem um preço para pagar para tudo que você ganha! Não é esse preço. Eu não queria que eles morrem. Não o preço é muito alto para o que eu ofereço! E você me derrubou! Oh, Deus! Agora... Você não tem poder! Não tem magia! Tudo o que está faltando para você! É a morte! Não! 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 Você deveria ter me reunido, Kratos! Você deveria me transformar! Por os deuses! O que foi que a guerra não foi terminada? O que foi que a guerra não foi terminada? A guerra não foi terminada! A guerra não foi terminada! Eu ainda tenho alias na área Olimpíada Osso. Agora, você verá o quão forte eu sou! Meu Deus! Você deveria me transformar, Kratos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você testa minha paciência, Spartan. Você não pode me derrotar, Spartan. Caralho, o cara pegou lá de longe, mané. Ah, vai tomar no cu, velho. Muito ladrão, velho. Vai tomar no ar. Mano, tô tentando esquivar. Sai do cone, porra. Ah, vai tomar no ar. Caralho. Nossa, essa última é foda. Ah, vai tomar no ar. 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 Nossa, vai tomar no cu, velho. Esquiva, filho da puta. Eu só vou sacar. Ah, vai tomar no ar. Ah, vai tomar. Um negócio. Isso aí. Um negócio. Assim pode me derrotar. Só vai dar uma vez. Muita sua força vem de mim agora. Você vai ser realmente testado. Você deveria me acompanhar, Kratos! Porra, que mentira, velho! Tomar no cu, porra! Eu mate, filho da puta! Chora na minha! Filho da puta! Mais um pro pai, matador de deuses! Porra, mais um, mano! Desgraçado, mano! Chora mais! Eu estava tentando fazer você um grande varejo. Você sucessou. Toma, desgraçado. Vou enfrentar um maqui aí, ó. Esse foi foda, Bial. Aí, Token. Foi foda, hein? Ele fechou o saco, hein? Pô, meu controle ainda tá ruim, meu controle. Se meu controle tivesse bom, eu consegui a resposta melhor. Mas meu controle tá todo foda ainda, né? Tá bom. Kratos já fez o impossível. Mais um pra... Mais um putinel. Mais um putinel. Mais um putinel, galera! Ó, não esqueça de deixar o like, hein? Mais um putinel. 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 Mais um puta que deveria de pôr os pecadores que vocês fizeram. No final, sabendo que as visões do seu passado nunca deixaria ele, Kratos fez o caminho para os brancos, sobre o Aegean Sea. Os deuses de Olympus me abandonaram. Agora não há esperança. E Kratos se levou da montanha mais alta em toda a Grécia. Depois de dez anos de sofrimento, dez anos de sonhos semelhantes, ele finalmente iria para um fim. A morte seria o seu escapamento da maldade. Caramba, o joguinho deu trabalho para ser herói, velho. Muito legal. O fato de Kratos não foi assim. Os deuses tinham outros planos. Os deuses tinham outros planos. Os deuses tinham outros planos. Vão aloft como um pedaço, Kratos encontrou-se de seca e colocou-se na terra. O que é isso? O que é isso? Você não morrerá este dia, Kratos. Os deuses não permitem que alguém que fez um tanto serviço, perixer pela sua própria mão. As táticas de Ares foram brutais. O seu caminho de destruição tinha que ser parado. Mas agora há um trono vazio no Olympus, e um novo do de guerra é necessário. Pegue essas camadas, Kratos. Eles levam a sua recompensa ultima. O jogo não acabou. Tá de sacanagem. As suas lutas estão... Tá de sacanagem o jogo não acabou, mano. Tá de sacanagem. Atenas Blade. Ah, entendi não. Monte Olympus, mano. Caralho, será que eu vou inventar Zeus ainda? Ah, mano. Acho que vai enfrentar Zeus aí. De qualquer forma, galera, eu vou fechar essa live aqui, beleza? Fechar... Batalha final, velho. Sacanagem. Vamos aí. Entendi agora, mano. Fechou, acabou o jogo. Não acabou. Olha. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Se for dar a luta, eu vou fechar a live na luta e download. Olha aí, velho. É o cara que eu acabei de vencer? Caraca, esse bicho foi mó merda de ganhar ele, mano. O que é isso aqui, velho? Fechamos mais um, mané. Tá lá, mano. Eu pensei que ia ter mais uma luta. Ai, galera. Ai, galera. Ai, mais um putinel. Ai, mais um putinel. Ai, mais um putinel. Ai, mais um putinel. Troféu. Vou deixar rolar um pouco os créditos. Sempre tem um noob que fala, ah, você não fechou. Tá lá, mais um troféuzinho lá pra mim. Pra mim, não. Pra gente, né, galera. Agradeço a vocês que acompanharam o Detonado aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Entendeu? Vocês são dez. Beleza? Tá lá. Vamos dedicar esse fechamento de mais um jogo pros inscritos do canal. Beleza? Pro Dutinel. Tá lá. Mais um fechadinho. Os créditos subindo. Nossa. Passamos cada coisa que tá rolando aí, né, mano? Mais um putinel. É isso aí. Mais um input, né? Vou cortar essa cena aí. Já deu pra ver, né? Sempre tem um noob que fala, não zerou. Deu pra ver que nós zeramos, né? Então, tá bom. Tá lá, o novo game. Liberou aqui alguma coisa a mais? Ah, tá pra liberar tudo já, né? Falei, né? Vou fechando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A participação de vocês. Espero que tenham gostado do Detonado. Lembrando que o Detonado vai estar na playlist do canal. Alguns... Alguns... Os Detonados podem ter... Posso editar alguns Detonados devido a ficar muito grande, né? Então, de qualquer forma, vai estar tudo lá na playlist do canal. Espero que tenham gostado. Até o próximo Detonado. Não esqueça de deixar aquele like se você é inscrito. Beleza. Já sabe como funciona. Se não é, se inscreve e fique com a gente. Tamo junto. Até o próximo Detonado. Valeu. Fui.